E aí, gente, tudo bom? Gente, essa é oficialmente a última maquiagem do Isa até o Natal Gente, aconteceu, eu prometi que eu não me balava Quando eu falei, gente, eu vou fazer maquiagem no dia até o Natal Na segunda-feira eu falei, vou ficar maluca, vou ficar maluca Mas eu consegui, consegui, eu tô muito feliz, eu tô me esticulada com o VEDA Sabe, assim? Mas é só o começo Foi um teste pra mim também, pra poder saber se eu consegui fazer isso Como é que eu ia me organizar Foi muito legal, eu espero que vocês tenham gostado Apesar de ter enjoado de mim essa beleza Tudo bem, eu só vou voltar agora, semana que vem, prometo Não vou aparecer semana que vem, mas não sei Então eu quis ensinar a semana com chave de ouro, aliás, chave de prato Com essa pálpebra luz maravilhosa, super, super brilhante Bem a minha cara, porque eu gosto muito de maquiagem, assim, discreta, assim, ó Então se você quiser aprender como é que faz essa pálpebra luz Com glitter, tem telefone contando, mas não tem problema Se você quiser saber qual faz, é só ficar assim Bom, eu já vou começar aqui com a minha paletinha antiga Ó, da Manny Já tô com o meu durex, já tô com o meu fixador Já tô com a minha pálpebra corrigida Já tô com o meu sobrancelho, já tô com tudo Vou começar com o meu degradê do olho Eita, nós, peraí Vou começar o meu degradê do olho com esse marrozinho aqui, ó Bem clarinho, só pra gente fazer um degradê bonito Vou começar aqui, ó Sombria marrom pra começar o degradê Ela é bem clarinha Quase imperceptível Mas ela vai fazer toda a diferença no final Pra ficar aquela coisa sumindo, sabe? Vale a pena investir nesse passo Gente, vocês tiverem ouvido muitas fotos Muitos barulhos hoje, desculpa Mas é tão aqui em casa E aí as pessoas estão arrumando a casa Então tem muita gente aqui, tá? Então vocês reelequem isso Hoje, com uma maquiagem bem mais exagerada Pode vir até aqui, ó, tá? Eu vim até aqui dentro, assim, porque é um olho bem escurão Depois que eu peguei esse marrozinho mais claro Agora eu vou pegar esse marrozinho aqui do lado, ó Que é o marrozinho mais escuro E vou continuar o mesmo processo Tentando não invadir tanto o espaço do marrozinho mais claro, tá? Essa maquiagem é babateira Fecharam a babateira? Não deixaram Ó, já vamos começar a escurecer essa história aqui Tá vendo? Já começa a criar outro sentimento Ó, já vamos criar um sentimento aí Tô danada pra fazer maquiagem com durex, né, gente? É porque com fitinha adesiva É porque facilita demais a vida Deixa tudo mais rapidinho Eu tô muito amostrada, olha Perceberam que eu tô sem pele pronta, né? É porque esse glitter, ele faz uma sujeira Eu preferi não colocar nada por enquanto Fazer só depois Tô me ligando Pera aí Agora eu vou pra minha paletinha Pro meu preto favorito Todo mundo já sabe qual é O licorice da Pata O pate do bruto Vou pegar esse pretinho A gente vai começar a fazer a mágica agora Vou pegar o preto E vou fazer o seguinte Vou fazer tipo um bezinho aqui Olha só Gente, e esse preto? Sem nada Sem nada por baixo Já Prê, prê, prê É o seguinte, ligado Vou dar um zoom mais É melhor assim, né? Vou pegar o preto Vou fazer aqui, ó Não sei que figura Essa Uma mancha Preta Entendeu? Que vem até o meio Antes do olho começar Olha, meu olho Meu olho começa aqui Eu tô terminando antes dele começar E Nessa direção aqui Depois eu pego o preto de novo E faço agora no início Ó Esse vezinho do começo aqui Antes do meu olho também, ó Antes do meu olho, tá? Vocês vão olhando a sua bolinha do olho Antes dela começar Vocês param Pronto Fez essa maluquice E você pega o preto de novo Você vai fechar esse arco aqui Em cima Lá Quase um pouco acima do ponto Fecha esse arco Ó E é assim que fica, tá? Parece maluquice Mas vai dar certo Agora você vai com esse mesmo pincel Que você fez Esse pretinho Vamos começar A dar um ar da graça aqui Vamos esfumar isso aqui Muito de leve Com a mão Pimpinha Pra gente não pigmentar demais Da nossa pálpebra Só começando a destruir Essa linha daqui Depois eu vou voltar Pra aquele segundo marrozinho Que a gente usou no côncavo E vou destruir esse preto com ele Vou tacar ele no preto Pra gente fazer um degradê Bem bonito E bem natural O preto vai se vindo com ele, tá, gente? Olha como a linha do preto Já se misturou Por favor Não briguem comigo Que eu tô usando várias paletas Diferentes hoje Mas hoje não tá, gente Não brinca comigo Não tá Peguei a Pearly Eyes Novamente Que a gente usou ontem Vou pegar essa aqui, ó Bem clarinha E vou usar ela Com o iluminador Ó Bem escândalo E dessa vez, gente Eu passei na sobrancelha E trouxe até um pouquinho pra cá, ó Mas foi bem de leve mesmo Porque o pigmento A sombra consertada Tá mais aqui mesmo Pra não ficar essa linhazinha feia E aí eu vou pegar de novo Esse pincelzinho mais fofinho E vou só passar assim Mais leve ainda Pra não ficar isso aqui Essa linha assim Assim tão dividida Entre o clarinho E o escuro, tá? Vamos continuar na mesma paletinha Da Incital Que pegar esse prato aqui Pra servir como fundo Do nosso Da nossa pálpebra luz E o que que eu faço? Eu concentro aqui no meio ela E vou abrindo pras pontas Faço esse desenho Como se fosse Uma pirâmide, sabe? Depois que você faz Esse pratinho eu venho Com um pincelzinho preto Que eu usei pra fazer esse vezinho Sem sombra mesmo Só faço isso aqui, ó Só pra dar uma Destruir um pouquinho Dessa linha prateada Que a gente fez aqui, tá? Agora você vai pegar Um fixador de glitter Eu tô pegando um bem baratinho, gente Da Belle Angel Eu nunca tinha usado Uma pastinha assim Parecendo um glossinho Concentro aqui no meio Ó Dando a batidinha Só no meio mesmo E agora eu vou pegar O glitter holográfico Lindo, maravilhoso Da Dylos Que chama Arx Argento É um glitter holográfico Prateado, tá? Vou pegar com um pincelzinho Mais durinho E vou só depositando Depois você coloca o glitter Se você achar, por exemplo Eu achei que esse desenho aqui Ficou um pouco Com que estresse Ficou um pouco diferenteado Diferenteado Você pode vir com o seu pincelzinho Que tava com preto É só ir dando acabamento, tá? Vou dar uma fechadinha mais aqui Baselada demais Basicamente a maquiagem Acabou Tá, gente? Quando pisca É o sucesso da Bahia Agora eu vou tirar Isso aqui A gente continua Olha o acabamento Cuidado Eu sou meio estranha Se eu gosto desse acabamento Às vezes eu tô enjoada Eu não quero mais ele Vou usar o cajal da Kiko Vamos borrar bastante Esse olho Aqui E aqui fora também Bastante, tá? Depois que eu fizer isso Eu vou voltar Com o mesmo pincelzinho Que eu usei o preto Mas eu não vou pegar o preto Vou pegar aquele segundo Uma rosinha mais escura E vou Esfumar esse lápis Aqui com ele Pra dar um degradê Também bonito Não ficar tão Preto Tão carregado Porque a maquiagem Já tá bafão, né amiga? Vamos fazer esse bafão aqui Agora eu vou passar o rímel Meu colossal Que eu sempre passo Vou com a alça de postiça Vou fazer a minha pele Volto aqui já Pronto, maquiagem finalizada Eu tô usando o batom da MAC O Ruby Woo Que eu sou apaixonadinha nele Passei o iluminador Soft Dental Também Passei o Vute O Duo da Vute Aqui ó E a gente tá pronto Pro Natal Essa é a minha última maquiagem Especial Isso até o Natal Foi muito legal pra mim Muito trabalhoso Mas também foi muito legal pra mim Participar dessa Maluquice que eu vim ter aí De todos os dias até o Natal Maquiando pra vocês E eu espero muito Que vocês tenham curtido Que vocês tenham várias opções Pra usar pro fim de ano Também ainda vai ter maquiagem Pro avião, tá? Não vou sumir agora Não estou entrando de férias Ainda tem maquiagem pro avião E eu só queria finalizar o vídeo Lembrando vocês Que o Natal não é só Sobre Papai Noel Sobre presentes Sobre enfim O Natal É uma É um momento pra gente lembrar De um cara muito importante Na vida de todo mundo Um cara que você tem que ter Como seu melhor amigo Que se chama Jesus Cristo Só de falar dele Eu sempre me emociono muito Porque ele é o meu melhor amigo Não vou chorar Chega de chorar Já bate o desafio velho Ele Eu já li por aí Que ele não nasceu no Natal É só uma representação Mas isso não importa O dia que você tem A mais do seu ano Pra você lembrar dele Com carinho Pra você conversar com ele Mentalmente No escurinho Rapidinho Nem que seja Cinco minutinhos só Pra agradecer a ele Tudo que ele fez pela gente E o que ele continua fazendo Eu desejo a você E a sua família Um Natal muito abençoado De muita luz De muita harmonia De muita prosperidade Que vocês hoje Estejam muito felizes Com os corações Estão desaquecidos Obrigada por estar Obrigada por estarem comigo Esse tempo Esses seis meses São uma semana agora De maratona de maquiagem Obrigada Obrigada mesmo Vocês estão se tornando Cada vez mais bonitos Pra mim As mensagens Comentários Eu sempre respondo Todo mundo Sempre tento responder Todo mundo Muito, muito, muito Obrigada Muito obrigada Mesmo Eu não sei Como Retribuir a vocês Esse carinho Que vocês me mandam Tanto Esse apoio todo Enfim A não ser agradecendo Aqui publicamente A todo mundo Que sempre comenta Nas minhas coisas Ah, mandar um beijo Pra Erika Erika A sua filmetinha Erika ficou Com o seu Érika falou Que se eu não mandasse beijo Pra ela Eu ia bater Porque a casa E ia quebrar tudo Então Erika Um beijo pra você Especial de Natal Muito obrigada Com todos os seus comentários Também Assim como você Tem outras minhas Também que comentam Bastante Tô mandando um beijo Pra você Especial Mas representando Todas elas Pra não esquecer De ninguém Então eu prefiro Nem citar nomes Talvez eu possa ser Engenho Com alguém Mas o meu beijo Pra Erika Hoje Na verdade É pra todas vocês Que estão comigo Todas as meninas Que sempre me apoiam E sempre comentam Aqui nos meus vídeos Não sei se o bom Então Tá gente Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dá o meu like Aqui de Natal E meu presente de Natal É esse like aqui Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo No banco de informações Se quiser me seguir É só abrir ela Que você tem contato Com todos os meus buracos Aí Quer dizer Não ficou bom Esse frase Tá gente Então Feliz Natal Eu te espero Feliz Natal Eu te amo Natal Um beijo de novo Amor Não pode fazer isso Amor Como todo Beijo Gente Um beijo Natalino Hoje Tá bom Fique com Deus Fique com Cristo E uma noite abençoada Um dia maravilhoso Até a próxima Tchau tchau